2 de junho de 1972. O Major Phil Handley lançou seus dois últimos mísseis sobre dois MiGs-19. Novamente, a tecnologia falhou. Um dos mísseis nem saiu do suporte, e o outro se perdeu no espaço. Só lhe restou um canhão de 20 milímetros, e ele se aproximava a 1.450 quilômetros por hora. Phil Handley se viu preso à versão supersônica de uma clássica batalha aérea. E ele tentaria ganhar a primeira batalha supersônica da história. Ele tinha um plano de ação no qual tudo tinha de funcionar. Mas o resultado que a tecnologia americana de mísseis lhe ofereceu foi muito decepcionante. E ele desistiu? Não. Permaneceu em posição. Handley está aqui. O MiG-Leader e seu escolta estão aqui. Continuando em perseguição, Handley precisava de um ângulo de ataque. Nessa circunstância, quando um avião está descrevendo uma curva, imaginamos que haja outro avião exatamente perpendicular ao teto da cabine. Se você entrar nesse plano imaginário antes desse outro avião e atirar, e se ele continuar na curva, ele voará para os tiros. O MiG-19 líder fez uma curva para a direita. Em primeira mão, Handley testemunhou a incrível agilidade do inimigo. O MiG-19 virou muito depressa. Não havia como fazer uma manobra para perder velocidade ou ficar por dentro da curva do MiG, de modo que fiquei reduzido a mandar tiros de alta deflexão com o canhão. Handley também virou à direita e apontou diretamente para o MiG mais lento, em velocidade equivalente a percorrer quatro campos de futebol por segundo. Não havia margem para erros. Se ele não aproveitasse sua última arma e errasse o alvo, ele mesmo se tornaria um alvo. Handley começou a atirar, mas tinha de se esforçar para continuar a ver o inimigo. O longo nariz do Phantom escondia o MiG. Não dava para apontar diretamente, porque o nariz o escondia e foi preciso enquadrá-lo em um setor do meu painel abaixo do plano imaginário. Eu o vi no último segundo. Tive de subir e voltar a descer ao nível dele, sempre apertando o gatilho. A saraivada durou três segundos. Trezentos e dez tiros de vinte milímetros atingiram a lateral do MiG. As balas chegaram onde deviam. Os tiros atingiram a asa do lado esquerdo. Vi isso claramente. O nariz, a cabine, a base da asa, a asa, a cauda. Assim que passei por ele, virei noventa graus e tratei de sumir. Handley olhou para trás. Havia chamas e fluidos e pedaços de avião que se desprendiam. Ele estava se desintegrando. O MiG caiu na selva. Após errar várias vezes, Phil Handley conseguira. Devia haver vinte e cinco pilotos de caça naquele espaço aéreo. Todos gritando. E cheguei a reconhecer o comandante do meu esquadrão, me dando os parabéns. O MiG de escolta se colocou atrás de Handley. Mas o americano estava muito rápido e escapou facilmente subindo. Quando chegou à base, Handley soube que a missão que ele chefiou tinha sido um sucesso. Voltamos ao Dorn Channel 70 e havia a maior festa nos esperando. E lá estava o velho Roger Locker. Sabe, que resgatar. O papel de Handley na missão de resgate foi histórico. Com uma velocidade superior a 1.400 km por hora, sua vitória foi a primeira e única batalha registrada em velocidade supersônica. A maioria dos caças modernos pode voar ao dobro da velocidade do som. O que indica que velocidade e vida continuam intimamente ligadas. A questão é descobrir qual a velocidade ideal para vencer. A pergunta que devemos nos fazer é... O que faremos quando tivermos um caça ou interceptador que voa a Mach 3? Porque, a menos que o inimigo tenha um caça ou interceptador que seja mais lento, qual será a nossa vantagem relativa sobre qualquer outro avião que esteja disponível, estacionado ou decolando de uma pista qualquer? Os táticos de combates aéreos modernos estão quase sempre mais interessados no desempenho do sistema de armamento de um avião do que no desempenho do próprio avião. Temos radares poderosos e confiáveis, temos comunicações à prova de interferências e temos mísseis de longo alcance de confiabilidade totalmente confirmada. A tecnologia continuará a dar o tom nos combates aéreos, mas se perguntarmos ao piloto de combate, a velocidade ainda importa. Se pedirmos a pilotos de combate para escolherem entre desempenho e qualidade de voo, todos vão escolher o desempenho sem nenhuma hesitação. E aí E aí Tchau, tchau.